Boa tarde, galera! Vamos chegar no Palmeiras. Vamos, vamos de maiano. Fala que pra gente é uma honra imensa estar retornando a essa terra maravilhosa. Depois de tantos anos, o Palmeiras volta ao Porto de São Paulo, que foi muita alegria e muita honra. Desde já agradecer ao nosso presidente de Trivinho Zé Lídio por essa oportunidade da caia jogada. O pessoal do Simpatia da Goiás presente. Senhora que é o Palmeiras, Léo, só tá faltando uma pessoa aí. Tá faltando o quê? É a Paula, é a câmera da Paula. Alô minha galera, estamos chegando. E passando a brincar na paz com muita paz e muito povo em 2020. Seja de muita alegria e saúde.